A Secretaria Municipal de Saúde em Governador Valadares segue promovendo ações em favor da promoção da saúde da mulher. São oferecidos exames gratuitos para o diagnóstico de algumas doenças. Hoje, na primeira terça-feira do mês, foi realizado o mutirão em uma unidade de saúde da região central. O mutirão de exames preventivos é indicado para mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Os postos de saúde da região central e do bairro São Tarcísio fazem a programação uma vez por mês. Além de fazer outros exames, a Rita de Cássia também realizou o teste rápido. É uma questão de cuidado, né? O nome já diz, um exame preventivo. Então é um dos poucos ou o único, não sei, talvez, que você possa entender qual o problema, se houver. Para que você não chegue a ponto, né? De perder sua vida, talvez. E então, é exame necessário. O nome já diz, um exame preventivo, né? Então, é justamente para cuidar. Com a pandemia, eu perdi um pouquinho esse... Me descuidei um pouquinho, que deveria não ter acontecido. Mas, geralmente, eu faço anual. A Laiana é enfermeira na unidade. Ela destaca que um dos exames realizados é para a detecção de várias doenças. É sempre importante a gente lembrar que esse exame é para a gente rastrear o câncer de colo do útero e não do útero. A gente pode detectar também uma candidíase, uma gardinerela, tricomonas, né? Algumas são doenças sexualmente transmissíveis, outras não. Outras é própria da mulher, né? Mas que ela pode se manifestar, se tiver ativa, durante o exame. Nesta unidade de saúde no Centro de Governador Valadares, toda primeira terça-feira do mês, é realizado o mutirão de exames preventivos. Um dos objetivos é garantir a saúde da mulher. Para a enfermeira, ainda há muitas mulheres que precisam realizar os exames. Infelizmente, por mais que a gente tente divulgar, né? A gente tem muita resistência, as mulheres, às vezes por vergonha, às vezes por opressão até mesmo do parceiro, que às vezes não aceita, né? Não aceita fazer nem com mulher ou muito menos com alguém do sexo masculino. Pessoas que não entendem qual que é a importância, né? A importância negativa dessa doença. Então, infelizmente, tem muitas mulheres que têm uma vida sexual ativa e que nunca fizeram o exame. Ela deixa o convite para as mulheres procurarem as unidades. Eu gostaria de chamar todas as mulheres, né? Principalmente aquelas entre 25 a 64 anos, que têm vida sexual ativa, que compareça às unidades de saúde. Nós estamos ofertando uma vez ao mês o mutirão de preventivo, que é para ofertar essas mulheres que trabalham em horário comercial. Então, a gente está em horário estendido. A gente está atendendo até 8 horas da noite, justamente para a gente poder dar oportunidade para essas mulheres estarem fazendo o exame de citopatológico do colo do útero. A gente aguarda vocês, vamos chamar aí as amigas, os familiares e vamos focar na saúde, que a gente também tem que pensar também na saúde da gente, principalmente.